Manda é som do paraíso E aí da igrejinha, manda, manda Acace, 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 acace Ai mulher, vai Acace, 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 acace Escureceu, caiu a noite e ela já sabe o macete Sexta-feira 13, ela vem de boca no meu cacete Sexta-feira 13, ela vem de boca no meu cacete Sexta-feira 13, ela vem de boca Escureceu, caiu a noite e ela já sabe o macete Sexta-feira 13, ela vem de boca no meu cacete Sexta-feira 13, ela vem de boca no meu cacete Sexta-feira 3, ela vem de boca No meu cacete Sexta-feira 3, ela vem de boca Sexta-feira 3, ela vem de boca No meu cacete Se eu tô com fome eu vou comer No meu cardápio predileto São as putas do serrão Pra falar da satisfazer Ela joga boda na cara colocando a mão no chão Se eu tô com fome eu vou comer No meu cardápio predileto São as putas do serrão Pra falar da satisfazer Ela joga boda na cara colocando a mão no chão Se eu tô com fome eu vou comer No meu cardápio predileto São as putas do serrão Pro parada satisfazer Ela joga moda na cara colocando a mão no chão Ela abretou lá no serrão Caiu no abatedouro Ficou desnostiada, foi pra puder muito couro W.S. da igrejinha, caçador de tesouro Chupa sua buceta sem tirar o dente de ouro W.S. da igrejinha, caçador de tesouro Chupa sua buceta sem tirar o dente de ouro Chupa sua buceta sem tirar o dente de ouro Chupa sua buceta sem tirar o dente de ouro W.S. da igrejinha, manda, 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 manda Quando o PH chega nas no YouTube fudeu Chupa sua buceta sem tirar o dente de ouro Obrigado.